Música Fala galera do Explica Bem aqui, é o professor Anderson e agora nós vamos falar sobre a matrizes, é isso mesmo galera, se liga só, matrizes nada mais é do que um conjunto de elementos que estão ordenados numa simples tabela, onde nós vamos ter que considerar o número de linhas e o número de colunas, para saber em que posição esse elemento se encontra. Então olha só, se eu tenho aqui para vocês A1, 1 ou A11, como queiram, A12, A13, A1N e assim por diante, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A3N e assim sucessivamente, eu estaria analisando em que posição se encontra o meu elemento nessa organização, ok? Dentro dessa matriz, então gente, é importante a gente lembrar o seguinte, eu vou ter uma matriz de ordem M por M, ou simplesmente de ordem linha por coluna, eu vou levar em consideração a quantidade de linhas pela quantidade de colunas que se encontra dentro desse sistema que está organizado os meus elementos, e a partir daí, para se existir uma matriz, eu vou precisar levar em consideração o que? Um número de linhas igual ou superior a 1, e o número de colunas também igual ou superior a 1. Lembrando que o M, que eu coloco aqui para vocês nesse exemplo, ele representa o número de linhas, e N o número de colunas. É comum o nosso elemento, muitas vezes, ele vir representado dessa forma, olha, A, I, J. Cara, A, I, J, onde o I estaria representando a linha que esse elemento se encontra, e o J estaria representando a coluna que esse elemento se encontra. E nada mais é do que eu ter também ali uma posição, né, da minha matriz de ordem M por N, tá ok? Vamos tentar entender um pouquinho sobre os tipos de matrizes, olha só, tipos de matrizes. Então, a primeira matriz que a gente vai aprender aqui é a matriz linha. Galera, saca só, matriz linha, eu tenho uma única linha e posso ter várias colunas, ok? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma linha por N colunas, né, várias colunas. Mas aí eu toquei um exemplo. Vamos considerar a matriz A. Essa matriz A, ela é de ordem 1 por 3. Por que 1 por 3? Porque eu tenho apenas uma linha e eu tenho 3 colunas, ok? Por isso, 1 por 3. Olha, fazendo parte da minha matriz A, o elemento 3, o elemento menos 2 e o elemento 1. Aí, se eu perguntar para você, qual é o elemento A12? Quando eu pego o A12, eu estou dizendo que o meu A12, ele vai ser o elemento que ocupa a primeira linha e a segunda coluna. Muito bem. Então, o meu A12 seria o menos 2. Só uma representação para vocês não esquecerem, tá bom? É apenas uma representação. Bom, vamos considerar agora a matriz coluna. Olha, coluna. Muito bem. Eu tenho aqui várias linhas, mas apenas uma coluna, certo? Vamos considerar esse outro exemplo aqui, ó. Essa matriz A é de ordem 5 por 1. Por que 5? Eu tenho 5 linhas. 5 linhas e apenas uma coluna. Se eu perguntasse para vocês, qual é o elemento de ordem A13, por exemplo. Então, A13, existe o elemento A13? Olha, lembrando que esse primeiro é linha e este é coluna. Então, gente, eu tenho apenas uma coluna. Não existe a terceira coluna. Eu não tenho três colunas. Então, o A13 não existiria nesse caso. Agora, se eu trocasse a pergunta e dissesse assim. Por gentileza, me deem aí o valor do elemento que é o A31 nessa ordem organizada. Vai ser quem, então? A31 nesta ordem seria, ó, 3 indica a linha e a coluna. O elemento é o elemento de número 3, que está organizado nessa matriz, certo? Bom, gente, a partir daí vem a matriz nula. Cara, matriz nula, zero, é zero. Não tem essa. Ah, mas está organizada, professor. Olha, tem zero, 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 zero. Muito bem. Eu tenho uma matriz A de ordem 2 por 3, onde todos os elementos são zero. Ou seja, uma matriz nula. Eu posso representar essa matriz nula da seguinte forma. A é igual a zero, 2 por 3, porque todos os elementos da minha matriz é zero, certo? E aí, gente, nós vamos iniciar um pouquinho sobre a matriz quadrada. Uma matriz quadrada, ela precisa ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Olha, mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Preste atenção. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro linhas, um, dois, três, quatro colunas, ok? Então, essa matriz que está sendo exemplificada, ela vai nos dar aqui os elementos que compõem. Se você observar, eu tenho uma matriz de 4 por 4, ou seja, desses elementos, nós temos aqui, ó, 16 elementos organizados dentro dessa matriz, tá? E esses elementos organizados dessa forma, quando é uma matriz quadrada, nós vamos poder encontrar uma diagonal. Onde eu vou chamar de diagonal primária, daqui, da minha esquerda para a direita, tá? Da linha superior para a inferior. E eu tenho também a diagonal secundária, que ela vem da direita para a esquerda, ou seja, da linha superior para a linha inferior. É a diagonal secundária aqui para vocês de laranja. Gente, essa primeira parte é uma parte mais conceitual, para que a gente consiga entender onde está cada elemento dessa matriz, certo? E a partir daí, nós vamos aprimorar os conhecimentos na base aritmética, aprendendo a somar, subtrair, multiplicar e dividir, e outras operações matemáticas que vamos estar efetuando com as matrizes. Então, não há dificuldade nenhuma. Basta apenas interpretarmos os exercícios. Vem comigo para o próximo vídeo. Fica ligado, fica ligada. Não perde, não fica murcho, não. Acorda para a vida. Vamos lá, bebe aquela água e volta aqui. Tchau.